Gente, começamos mais um vídeo de céu. Estou sobrevando aqui o céu. Estou indo para essa ilícita, ó. Fim, fim, Island. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá novamente, espera aí, espera aí. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui ela, pessoal? Aqui ela. Vai marcar do meio. E aí está ela. Vai lá com esse cara aqui. Ele perdeu o negócio dele aí, gente. Adivinha quem vai achar? Bom, vamos lá. Vamos procurar o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. e é um coração bem trabalhoso eu demorei mais uma hora para conseguir eu demorei de meia hora a única hora para conseguir esse coração vou comentar que nesse vídeo tentar uma vez só se não conseguimos conseguir nesse vídeo eu já tenho o coração em outro arquivo eu já tenho o coração no meu jogo um pouco avançado mas nesse vídeo repetido eu vou tentar apenas uma vez um coração que demora de meia hora a 30 minutos para conseguir eu já consegui eu já consegui a preocupação máxima eu já consegui eu já consegui não eu já consegui eu já consegui eu já consegui eu já consegui eu vou tentar eu já consegui eu vou tentar que eu já disse apenas uma vez eu vou tentar que eu já disse Talvez você esteja perguntando, vamos lá, vou lá para a ilha, mostrar para ele que a gente pegou o objeto dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente tem que cair nela, entrando por todos os anéis, sem encostar em nenhuma bola e cair justamente em cima dela. Bom, se você fizer isso, você ganha o coração. Eu vou tentar uma vez só aqui. Eu demorei de meia hora a uma hora, para conseguir esse coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.